Tudo bem? Ui! Tô aqui no meio da escada, no meio do nada Que isso? Ai, nada Não sei que era uma coisa, não é nada não Gente, tô aqui nessa manhã Maravilhosa, ensolarada Porque hoje é dia de comprar Herbíssimo Vamos escolher o Herbíssimo do mês Só uso Herbíssimo E é o mais barato, né? Eu gostava de Dovo, mas Dovo tá muito caro Agora só uso Herbíssimo E eu quero usar um novo Herbíssimo Que eu só uso aquele marrom, marrom não O verde escuro Quero um novo, quero testar um novo Porque assim, funciona É bom e é barato Então tá, vamos lá Comprar Herbíssimo nesse vlog Maravilhoso É, ó Dia lindo, azulzinho, ó o céu Céu azul maravilhoso Bom, e eu vou lá em Santo André Porque lá tem uma loja Que vende todos os Herbíssimos, gente Tem todos E eu quero provar Eu quero testar, né? O de algodão Tem todos Herbíssimo Tem Herbíssimo de algodão De limão Minha bolsa, ó Ai, gente Quero uma bolsa nova Só uso essa aqui, ó Essa bolsa aqui tem história, viu? Se essa bolsa aqui falasse Se essa bolsa aqui fofocasse Seria cada polêmica Seria cada Cada babada Essa boca aqui Gente Ainda bem que essa bolsa Não tem boca Se não Cada lugar que ela entrou Cada carro Cada casa Bom, mas é isso Vamos lá E falar nisso, gente Eu descobri Calma, deixa eu falar, ó Da área finanças Eu descobri um negócio no banco Que você consegue fazer Pix Usando cartão de crédito Ou seja Você faz um Pix Com cartão de crédito Aí você paga depois Eu tô usando toda hora Porque assim Você transforma o seu crédito Em dinheiro Tipo, gente Você é muito louco Você é muito louco Porque eu tenho lá O limite de crédito, né? Só que o limite de crédito Você não saca Você não tira Você não faz nada Porque é crédito Aí nesse novo negócio Você pode passar esse crédito Pelo Pix Aí E a taxa é baixinha, sabe? Eu transferi 150 reais E paguei só 8 reais de taxa Então assim Eu tô usando toda hora Mas assim Que louco, né? Que isso, funk Ah, já é sexta, né? Hoje é dia de dançar Inclusive, assim Eu tenho 3 mil reais de limite No meu no banco 3 mil de limite Dá pra eu pegar? Eu posso pegar, entendi Deixa eu falar, peraí Eu posso transferir esses 3 mil Como dinheiro de verdade Pra o meu Pix Aí eu posso usar Nubank Para, Nubank Gente, Nubank é doido Mulher louca Isso é uma tentação Pra mim Eu não posso E tentação Esse biscoito aqui Esse óleo Por, né? 12,39 Gente, eu vim aqui no mercado Trocar o dinheiro Por quê? No ônibus não passa Pô, vou lá Do 20 reais Eles não aceitam Ó o novo bônus aqui Ó, o novo sabor Vou comprar outra Poxa Bom, saí lá do mercado, né? Só que assim, gente Falando pra vocês Não se enganem Por quê? Eu falei, né? Ai, a taxa é pequenininha Não, a taxa não é pequena não A taxa é de 8% ao mês Então, se você tem lá 3 mil reais de limite No seu cartão de crédito Nubank Você fala assim Ai, eu vou pegar As 3 mil pra fazer Sei lá, alguma coisa, né? Se parcelam até 12 vezes, né? Enfim A taxa de juros É ao mês 8% ao mês Então, se você for analisar bem É uma taxa muito alta Porque quando eu pegava Empréstimo, antigamente 4%, 5% já era alto Entende? Uma taxa de juros Assim, decente A nível Brasil É tipo 2, 3%, gente Acima disso já é alto Então, essa coisa do Nubank Não é que é golpe É cilada Tem que ter cuidado Porque é alta taxa Tipo assim Eu peguei Eu peguei o que eu geralmente gasto No mês com o meu Nubank Então, assim Eu sei mais ou menos Quanto eu gasto Aí eu fui e peguei Né? Esse valor Aí ficou na taxinha lá Mas já com a taxa de juros Tudo E é o que eu gasto no mês, né? Mas pra pegar valor alto Não vale a pena Não, gente É que eu não gosto Perigo Perigo Aqui eu acho Não dá pra gravar não Porque tem muito Com direito natural, sabe? Inclusive, gente Eu vou naquela loja Que eu quero ver o negócio Mostrar pra vocês Cadê? Aquela loja Eu chamo essa aqui de Shopping A Shopping da vida real Deixa eu ver Ó, que legal Ó, que legal Um monte de coisa Gente, tipo Tá vendo isso aqui, ó Pequena sereia Não, peraí Tá aqui, ó Ah, o tanto de coisa Ó o tanto de anel, amigues Ó Kit anel prata 7,99 Meio baratinho, né? Ó Bonito, né? Deixa eu ver Cadê? Gente, ó Essa bolsa aqui Ela é muito feminina O que vocês acham? É muito feminina ela? Ó É tipo uma carteirinha Você pode usar ela assim de lado, ó Adorei E olha só Tem várias dela, ó Tem essa daqui Bonita Essa daqui Ah, não Essa aqui é Não Essa com brilho é muito feminina Mas olha só, gente Essa amarela é bonita Essa verde Olha que linda Ah, não, gente Eu gostei Olha que legal Essa roxa Olha que legal Essa vermelha Olha essa verde, amigues Ah, eu quero Olha o tanto de chaveiro Que tem aqui Vocês sabem, né, gente Que eu sou fissurado Por chaveiro E assim Eu compro por coleção Entende? Eu nem preciso Mas eu compro Olha que legal Essa aqui, ó Olha que lindo Esse docinho Sem olho Eu quero Ó Essa aqui, ó Perfume Gente, eu amo Zero Uma loucura Eu amo chaveiro Por mim eu teria A sensação A parede só de chaveiro Olha isso aqui, ó Moeda Olha que mais chaveiros, amigues Gente, hein Olha tudo E gente, eu tô aqui, né Olhando as cases do celular Falei um negócio pra vocês Eu tenho um celular chamado Poco F3 Eu amo esse celular Só que é impossível Achar case pra ele É impossível Tanto que ele já vem com uma case Porque é a única que você vai ter Eu já mando uma case Porque ele sabe Que é impossível Achar case pra isso Lá aqui, ó Tem, ó Tem o Poco X Aqui, ó Poco X3 É X3, ó Aqui, ó Poco M3 Tem o Poco X Alguma coisa Mas o Poco F3 Não tem Bom, agora vamos chegar, né No Amarão Fernandes Onde tem todos os herbíssimos Mas antes de chegar lá Gente, quero falar um negócio Pra vocês Eu tô criando Uma nova obsessão Sério, gente Eu tô olhando agora Eu passo pelas pessoas E fico olhando A pele das pessoas Entende? A pele O rosto, entende? Pra ver como tá Pra ficar me comparando Eu sei que isso não é muito legal Se eu ficasse comparando Mas, gente Passou um homem agora Mais velho que eu E com a pele Gente, o homem tinha cabelo branco O homem tinha cabelo branco E a pele dele tava melhor que a minha Então, assim Não é idade não, gente Não é idade Que o homem com cabelo branco Com a pele melhor que a minha Não é possível, gente Não Eu não aceito mais Tô começando a ficar obcecado Tanto que agora almocei Meu almoço foi Lasanha e salada Não botei fritura Não botei Coisa, sabe Frango frito Empanado Não botei nada, gente Tô O homem sério, gente O homem com a pele Cabelo branco E a pele melhor que a minha A pele livinha Assim, sabe Gente, chegamos ao almoço de herbíssimo E não tem herbíssimo Acabou Gente, eu não acredito Eu vim pra cá todo feliz Todo animado E não tem nenhum herbíssimo Nenhum Nenhum Perdidos Gente, venderam tudo Sério Aqui era cheio Sabe Tinha todos os sabores Todos os cheiros Tudo Tô em choque E agora? E agora? Acabou Acabou o dia Acabou o vlog Acabou Tá vendo, gente? É isso que dá É só viralizar no TikTok Que acaba tudo Eles vendem tudo É por isso que muitas coisas Que eu uso Eu não mostro pra ninguém Eu não falo Eu não divulgo Porque acaba Você vai Você divulga Aí vende tudo Que fica ruim até pra você Eu, por exemplo Eu queria o herbíssimo Agora não tem Gente, eu tô indo credo Tô indo embora Da loja Incrédito Sem acreditar Estou aqui caído Sem acreditar Ó Estou indo embora Sem meio herbíssimo Lá procurar algum lugar Deve ter alguma outra loja Né, gente? Não é possível Aqui não tem Nenhuma outra loja Bora em outra Daqui do lado Gente, eu tô em outra Aqui agora Aqui deve ter Aqui deve ter Aqui tem Ó como é aqui, ó Aqui é uma perfumaria Ó Shampoo Gente, shampoo Já vi shampoo assim, ó Eu, hein? É um shampoo Zom bem grande, ó Acho que aqui É loja de fábrica, né? Pra você fazer A sua fábrica Cadê? Ó Ai, eu adoro Sabonete aqui Muito bom Sabonete Isso aqui é cheiro De homem casado Isso aqui, ó Homem casado Só isso aqui Cadê aqui mais? Gente, é uma loja Muito cheirosa Hum, cheiro bom Tem tudo aqui, ó Chegamos, gente Aqui, ó Aqui é a parte Do desodorante Não, deve ter agora, né? Peraí Não acredito que não tem Deixa eu ver Ah, tem sim Aqui, ó Aqui, ó Tem todos, ó Tem aqui Esse daqui Que eu vi No TikTok Esse verdinho Mas o que eu quero É o de talco Aqui, ó Talco Esse aqui, ó Deixa eu ver qual mais Que tem Esse aqui, sempre Isso aqui, ó Ó, gente Vou levar esses dois aqui, ó Esse de Acabou a imagem? Vou levar esse de talco E esse fresh Bom, gente Compramos o herbíssimo Ai, tô muito feliz Eu vejo a hora de usar Ficar em casa agora Vou usar o herbíssimo novo Bom, então agora chegou o grande momento Em que eu vou Em que eu vou pra Que é isso? Eu Vou passar Herbíssimo Sim Vou me desespir Sai, sim Será que pode passar herbíssimo no gato também? Não, né? Vai que ele lambe Gente, peraí, ó Vou primeiro experimentar Cheirar, ó Olha só Esse daqui É o herbíssimo fresh Vamos cheirar ele Hum Tem cheiro de Gente, tem um cheiro bem legal É cheiro de sabonete É, tem cheiro de sabonete Com creme de cabelo Olha a consistência dele aqui, ó É tipo um creme, assim, sabe? Vamos ver aqui E aí, gente, ó Eu fiz a minha Não olha o meu beijo, não Gente, herbíssimo Tem que passar assim, ó Tem que passar e esfregar Tá vendo, ó Você passa e esfrega Pra que ele Pegue, sabe? Pra que ele Empregne na sua pele Se você só passar por cima Não, não, não funciona Tem que passar e esfregar Pelo menos comigo, né? Que Bom Passei esse É Não sei se esse aqui é forte Assim, não sei Achei ele fraquinho Parece cheiro de creme de cabelo Mas depois eu vou ver, né? Vou falar pra vocês Agora vamos ver esse daqui Que é o de talco Ó Herbíssimo de talco Vou passar do outro lado Ó Esse aqui Caramba Tem cheiro de talco mesmo Esse daqui eu acho que combina Com mulher idosa, sabe? Uma senhorinha Não sei porquê Eu me imagino uma senhorinha Usando esse daqui Sabe? Aquelas idosinhas Tipo Vovó Aqui Ó Passa assim A esfrega bem forte Passa nessa parte aqui também Aí passa aqui Deixa eu ver Esse aqui é melhor Gente, esse aqui é melhor Gostei mais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que eu ia gostar mais Esse daqui Esse de talco Sabia Maravilhoso O cheiro é muito bom Lembra talco É talco, né? Mas ó Gente Não O talco é melhor O talco é melhor, gente Venceu Comprei os dois, né? Porque, enfim É baratinho 3,50 Mas o talco é melhor Usa Usa um de cada lado Um do lado Do outro Inclusive, né? Eu tinha falado Que eu não acho case Em lugar nenhum Pra esse celular Bom Olha o que eu achei Uma case E essa daqui É aquela que tampa Tá vendo, ó É a que tampa Assim, aonde bota A câmera Né, senhor? Tinha várias cores Mas eu peguei a amarela Porque, sei lá Eu gosto Que eu gosto É bonita A cor amarela bonita Minha favorita Né, senhor? Mas bom Gostei Foi só 20 reais Pois bem Foi nosso vlogzinho Daqui a pouco Tô mais aqui de novo Com vocês Olha esse aqui Tô chocado até agora O homem de cabelo branco Com a pele melhor que a minha Sério, gente Acabou comigo Acabou com o meu dia Aquilo ali Entende? Não é coisa de idade É coisa de cuidado Entende? Se você cuida da sua pele Você faz o seu skin care Seus negócios Sua pele fica bonita Independente da sua idade Ainda não é É isso, beijo Até a próxima próxima No próximo vlog Tchau